Olha, quem tem seguro automotivo fica sempre na dúvida, não é? Quando tem algum tipo de sinistro, será que vale a pena acionar o seguro, pagar a franquia total por uma besteirinha? Olha, a gente foi tirar essa dúvida com quem entende. Eu fui visitar, inclusive, a nova unidade da Elite Recuperadora e conversei com o Rogê sobre isso. Boas dicas, hein? Olha só. Nem toda colisão termina com um prejuízo grande como esse. E aí, às vezes, quem tem seguro fica na dúvida. Será que eu devo acionar o meu seguro, pagar a franquia para fazer um serviço que nem sempre vai ser tão caro assim? A gente veio até a Elite Recuperadora, parceira aqui do Pai do Saralto, falar com o nosso amigo Rogê para dar essas dicas. Rogê, quem tem seguro, às vezes, fica preso àquela questão que não vai ser todo o valor da franquia, não vai valer a pena, eu vou, de repente, perder bônus para o próximo ano. Qual é a indicação? Por exemplo, tem casos que é preciso pagar a franquia porque fica mais barato do que fazer o serviço, né? Isso, Edson. Normalmente, a gente faz toda essa análise. O cliente chega na Elite e aí, fazendo o orçamento, a gente faz essa análise. O que for melhor para o cliente é o que a gente sinaliza para ele. Na maioria das vezes, eu estava conversando com você referente a isso, na maioria das vezes, o cliente não tem a noção do que ele tem de direito. Então, na maioria das vezes, um sinistro pequeno, quando há um terceiro, ele tem o direito de incluir o terceiro no sinistro, sem franquia, certo? Na maioria das vezes. E faz o serviço dele particular. Então, ele assona o terceiro, não há custo nenhum, sem custo, e faz o dele particular, que na maioria das vezes, quando há uma recuperação, fica muito mais em conta e muito mais interessante para o cliente fazer esse tipo de serviço. Existem situações, na maioria das vezes, de a gente optar pela reparação independente do valor da franquia, Edson. Eu costumo dizer o seguinte, o cliente. Hoje, eu estou com o carro há três meses esperando peça. Três meses aguardando a peça ser fabricada. Aquela peça original. Original. Então, na maioria das vezes, a gente recupera o veículo, e fica tão bom quanto uma peça nova, dando garantia do serviço e não assiona o seguro e mais rápido, a agilidade ao processo, entendeu? Entendi. Então, é muito mais interessante. A gente vai dar o exemplo desse carro aqui, por exemplo. Esse carro, ele teve um problema aqui no farol, né? Quebrou o farol e teria que trocar, e tem que trocar aqui o farol, né? A lanterna. E tem essa parte lateral aí. A lanterna traseira, você pode, inclusive, dependendo do seguro que você fez, você paga a lanterna ou o farol, uma franquia que é muito menor, né? Exatamente. E outra coisa pra lembrar, que essa franquia de farol, lanterna, até para-brisa, isso não insire no bônus na renovação, tá? Na maioria das vezes, são direitos que você tem. Então, nesse caso, o cliente vai optar pela... A franquia aqui da lanterna. Da lanterna e vai fazer particular o serviço. Não vai precisar de substituição de peça e o carro vai ser entregue com três dias. Então, hoje, para ser feita uma reparação, uma lateral dessa, certo? E fazer a substituição da lanterna pelo seguro, paga na franquia, ele vai gastar em torno de mil reais na reparação com mais de 200, 250 da lanterna. Então, um serviço total no valor de mil e 250, abaixo do valor de franquia. E não tem terceiro. Sem terceiro. Digamos que tivesse terceiro nessa colisão, ele acionaria o terceiro. Pelo seguro. Pelo seguro. E aqui pagaria só a franquia da lanterna e ainda dá abaixo da franquia dele. Então, super indico isso ao cliente quando chega aqui na loja. Se o valor, como o Roger falou, da franquia sua geral, mesmo reduzida, seja alta ainda, vale fazer o orçamento e vir em uma oficina conhecida, como é o caso da Elite. Inclusive, a Elite está no novo endereço, né, Roger? Agora vocês estão aqui na Avenida da Paz, uma nova estrutura, né? Isso, graças a Deus, Edson. A gente está com uma nova estrutura aqui para melhor atender os clientes, os nossos colaboradores, os nossos parceiros. Então, ficou uma oficina bastante ampla, né? Bem equipada, bem sinalizada. E estamos aqui esperando todos para conhecer essa nova estrutura. Muito legal. E você traz o seu carro e aqui vai ser avaliado de forma, inclusive, muito fiel a você, bem transparente, né, Roger? Se vale a pena você acionar o seguro completo, se vale acionar só uma parte, se vale a pena fazer particular, né? E tem toda a condição de entrega também de garantia da Elite Recuperadora. O interessante é você não ficar com o carro batido, arranhado, danificado, porque pode exatamente resolver rápido, né? Exatamente. Hoje, o que mais a gente vê é pessoas com o veículo rodando sinistrado. E na maioria das vezes, eles não têm a noção de que pode ser resolvido numa situação mais simples, né? De uma forma mais simples e mais ágil. Então, você que está com o seu carro sinistrado, passe aqui na Elite, que a gente vai fazer, a gente tem uma equipe capacitada que vai fazer essa análise e da melhor forma que fique pra você, né? O condutor hoje, ele quer isso, ele quer otimizar o serviço, ele quer o carro mais breve possível na mão dele. É o que acontece que a Elite prioriza. Muito legal. Vale a pena você ficar atento e seguir as nossas dicas. Dá uma passadinha aqui na Elite. E aí